Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar, o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais ouvido Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça nenhum segundo Que eu tenho amor maior do mim Como é grande o meu amor por você Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar, o infinito Não é maior que o meu amor Nem mesmo o meu amor por você Nem mesmo o meu amor por você Nunca se esqueça, tem um segundo Que eu tenho amor maior do que Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você